Então, nós estamos aqui com o pessoal, por gentileza, como que é seu nome? Meu nome é Giovana. O que é mesmo que vocês estão fazendo aqui hoje em Peirópolis? Nós estamos conversando com as pessoas, estamos com o projeto Peirópolis que eu vejo para ter a visão dos moradores sobre Peirópolis, o que eles acham de Peirópolis, como eles veem a comunidade. Então tá, muito obrigada. Você já falou seu nome, né? Isso, sim. Qual é mesmo? Giovana. Giovana. Você estuda em qual universidade? O FTM. E você, André? Remo, o que é que você tem a dizer hoje? O que é que você está fazendo aqui hoje, André? Então, a gente é do mesmo grupo, tá? Eu, Giovana, que é de serviço social e a Mariana, que é de biologia. Aí, de manhã, a gente passou primeiro na UPA, isso, para conversar com a enfermeira de lá. E aí eu lembrei de você, daqui, desse lugar maravilhoso. Eu falei, vamos dar uma passadinha lá na Sueli, para conversar com ela. Ah, tá. Muito obrigada, André. Seja sempre muito bem-vindo, tá, querida? E você, minha querida? Eu sou a Mariana, estou na UFTM também, faço biologia diferente dos meninos, que são serviço social. E estou completamente encantada de vir aqui, que eu, na minha vida toda, eu, com 30 anos, nunca me senti, acho, tão bem. Em algum lugar, tirando as cavernas, né, com a dor. Maravilhoso. Uma experiência única. Obrigada. Então, deixamos registrado aqui, nesse dia maravilhoso, nossos amigos jovens, né, que está com toda a força da juventude, entusiasmo, né? E é tão bonito, porque quando a gente é jovem, a gente quer desbravar o mundo, e a gente tem muitos projetos. Isso é simplesmente fantástico. Muito obrigada, um beijo no coração de cada um.